Fala galera, beleza? Johnny Knox se viu com mais um vídeo pra vocês, mais uma jogatina de Valentino Rossi TGamer Então é isso galera, o meu muito obrigado a você que participou do meu sorteio, da minha promoção de 10 mil inscritos O meu grande abraço e o meu muito obrigado a você que veio e participou Uma pena que você não ganhou, mas tivemos uma premiada, foi uma mulher, estou muito feliz também que ela tenha ganhado Gostaria de ter dado prêmio a todos vocês, mas infelizmente ainda não estamos nesse nível Então o meu muito obrigado de coração a você Galera, vamos pra mais uma carreira, mais um dia de Valentino Rossi TGamer, mais um dia na academia Hoje vamos pilotar uma moto incrível, uma moto do ano 2016, lançamento a Yamaha R1 Vamos viajar aqui pra Mizano, em San Marino, pra pilotar essa nave, pra fazer o teste dessa nave galera Então vamos lá, vamos conhecer a monstra Sinistra, nervosa e furiosa moleque Vamos lá então, vamos pilotar, vamos tentar fazer uma corrida muito limpa Vou tentar não cair, tá? Vou tentar não cair, mano E vou tentar também não derrubar ninguém, né mano? Vamos lá A reaceleração dela é bem bruta, mano Eu vejo que ela perde um pouco a traseira em cima da zebra Tem que tomar cuidado com isso, mano Então vamos lá Pau a pau aí O cara venceu a melhor Entrou por dentro da curva Dei uma esparramadinha dele, entrei na frente E bora, engolimos a posição dele Vamos subindo, vamos subindo Vamos tentar ficar entre os cinco primeiros Nossa, mano Por fora da curva a gente perde tempo A gente perde posições, mano A gente tem que fazer a curva exatamente, hein? Conforme o mandato, né mano? Caraca, mano Vamos tentar não derrubar ninguém, ó Quarta posição Puta, que pariu, mano Nossa, galera Eu não sei o que acontece, mano Que eu vou me enfiar lá no meio do bolo E os caras me derrubam, velho Isso não tá certo, mano Isso não tá certo Os caras não tomam nenhuma penalidade Agora eu fiquei aqui no último lugar Me fudendo sozinho Ah, mano Vamos tentar recuperar essa parada aqui Vou ver quem é que me derrubou aí Depois no VT Vou ver aí no replay Na próxima corrida Eu vou derrubar esse piloto Feira da puta, mano Então vamos lá Vamos fazer uma corrida de Recuperação, mano Vamos voltar na Tempo das escolas aí Vamos voltar Recuperando Já encostei aqui no No pelotão, né Eita 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 Toro brabo, ó Ela é braba, mano Essa moto é braba Olha como que a gente desgrudou Do pelotão Vocês viram? Tô usando o acelerador bem devagarzinho Bem de pouquinho Não podemos Termar nenhum tipo de erro Agora, velho Daqui pra frente Senão Tudo vai ficar monstro Pra nós Valentino Ross Tô jogando pelo PC Tá, galera Ó, agora, hein Vai Vai Na maciota Na maciota Vou tentar Não imbocar No meio dos caras Eita Filha da puta Vou tentar Não entrar na frente Dos caras, mano Pra os caras Não me espremer E eu tomar chão Mais uma vez Mais uma volta Completada Terceira e última volta, mano Vamos lá Agora Vamos na maciota Mas vamos Com cautela Vamos aqui, ó Por fora Vamos por dentro Que acho que é melhor Não, por fora mesmo Não Ai Achei que eu ia perder Mais uma posição, mano Estamos em décimo primeiro Olha, os caras Chegou Ufa Não fomos penalizados Ainda bem que os caras Nos ajudaram agora Aí Eu tô perdendo O tempo da curva, mano Eu tô perdendo a curva O Valentino Ross The Game, galera É como se fosse MotoGP 2016 E esse jogo aqui Você não Não tem, assim Vamos supor Uma facilidade Extrema Tem que Tem que jogar muito mesmo, mano Tem que jogar bastante Você tem que fazer as curvas No tempo certo Se tá Seguindo aí Como se fosse um jogo verdadeiro Uma corrida verdadeira Você pode ver Que um errinho aqui Os caras somem na frente, mano A gente perde bastante tempo Diferente do Ride, né O Ride você consegue buscar, mano Vamos lá, hein Tamo bem agora, hein Ó Cuidado Cuidado Ó, legal Muito bom Sexto Vamos tomar cuidado aqui agora Ó, 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 ó Namaciotinha Isso Valentino Rossi em primeiro Marina em segundo Johnny Knox Se viu em terceiro Cadê a reta, mano Cadê a reta? Porra, mano A reta agora, cara Pelo menos vamos terminar em quinto, né, mano Opa, câmera do painel pra vocês Ah, não deu tempo Ah, mano Não deu tempo Vocês me desculpam Me desculpem aí, mano Tá ótimo, velho A gente caiu A gente ficou em último Terminamos em quinto Foi muito bom Foi muito bom mesmo Então é isso aí É, vamos prosseguir aqui Vamos pra mais uma corrida, né, mano Vamos fazer duas corridas aqui Em cada vídeo Vou tentar Pra não ficar muito Muitos vídeos, né, mano Uma corrida só Acho que é muito pouca Vamos ver o e-mail Que a gente recebeu aqui Ó, nossa gata Mané Malada Foda Vamos lá pra calendário Vamos dando continuidade É, hoje a gente vai fazer Que nem aqui, galera Eu comecei, né Começamos em Catar Né Fiz Essa corrida eu não gravei Tá E aqui também Missana aqui A gente foi Que a gente gravou Termas do Rio Ronda, mano Vai ser a próxima agora Pra onde a gente vai viajar, mano Na Argentina Com a Moto 3 Então vamos lá Não vamos perder tempo não, mano Chega de falar Chega de conversa E vamos pra corrida, mano Moto 3 Galera Interessante Que aqui a gente tem que seguir Conforme a corrida de verdade, tá Os pilotos começam pela Moto 3 Depois sobem pra categoria Moto 2 Depois pra Moto GP A gente tem que fazer a mesma coisa Nesse game Sejam bem-vindos ao circuito de Termas do Rio Com chuva, moleque Com chuva Os minutos Os pilotos da Moto 3 Vão tentar vencer a segunda etapa Do campeonato mundial Moro Parece que o clima está imprevisível Para essa corrida Agora há pouco chovia Mas se a situação continuar a melhorar É possível que a pista fique cada vez mais seca Bora, mano Quero que chove Quero que caia trovão em raio No bagulho aí, mano Vamos lá Volta de apresentação Vamos pular essa parada aqui A gente vai lá ganhar o último É nóis aí, malandro É nóis aí, malandro Vamos lá, ó Molhado Chuva Pneu de chuva Beleza Se liga, malandro Olha o ronca dessa motinha, cara Vamos lá Com chuva, então, hein Estamos em triségio Tris Caraca, enrosquei para falar, mano Trigésimo quarto Colocado Já subimos para vigésimo sexto Vamos bem Vamos bem Com chuva Está bem escorregadio Dá para perceber que as motos estão Está todo mundo na cautela Ó, cuidado para não cair Vamos lá Mais uma posição escalada No grid Nosso objetivo é ficar entre os cinco primeiros Tá? Os É como Acho que é como na moto GP também, mano Os dez Os quinze primeiros Colocados Pontuam, mano Olha que legal, galera A câmera Olha a tela Com respingos de chuva, mano Que massa, galera Que massa Que legal, mano Valentino Rostegame Olha Me surpreendeu, hein Agradecer a você também, né Essa chance de eu poder jogar Isso aqui é para vocês, mano Vamos lá, então Vamos embaixo de chuva Acelerando aí a mais de cento Que cento e cinquenta Duzentos quilômetros Aí por hora, malandro Vamos lá Abração para o Fabinho da Hornet Que vai vir para Ribeirão Preto Se der eu vou no encontro No domingo Vamos lá, mano Vamos lá Circuito cabuloso Com chuva ainda Então, mano Vixe, marea Tá foda de chegar lá na frente, hein, mano Caraca, velho E olha E olha que a dificuldade, galera Tá em padrão, mano Imagina se eu colocar aqui A dificuldade top mesmo A gente tá ferrado, mano Vamos lá Segunda volta completada Câmera do painel para vocês Olha que louco, galera Essa câmera, mano Por fora, ó Olha isso, mano A rabeta dos caras Você pilotando a moto, mano Você tá pilotando essa nave, galera Sensacional mesmo, hein Olha aí, ó Ó Mão no fundo 200 Eita Escapadinha na terra Vamos voltar para a câmera no painel Para a câmera Terceira pessoa, né Estabilidade boa dessa moto, hein, galera Muito boa Fiz um teste agora Acelerando devagarzinho Depois Mão no fundo O bagulho Só deu uma chacoalhadinha E manteu a firmeza Vamos lá, mano Vamos escalar mais um pouquinho aí De posições A gente tem mais uma volta e meia aí Quase, né A gente tá terminando já o circuito A gente precisa subir mais algumas colocações É para a gente poder pontuar melhor aí, cara Vamos lá Ó, por fora Saindo totalmente da trajetória da curva Consegui duas posições aí, né Vamos por dentro aqui, ó Na maciota Ó, na maciota Na maciota Errei a curva Errei a curva Errei a curva Vai me custar caro isso Custou caro Me custou muito caro, mano Vamos lá Última volta Vamos lá Vamos forçar no máximo agora, velho Vamos ficar entre os cinco primeiros Você junto com o Johnny Knox Civil pilotando Moto 3 Abracinho de carenagem Escapei um pouquinho da curva Mas beleza Mantir o ritmo Estamos em sexto Vamos lá Vamos lá, mão no fundo Vamos pegar aqui a linha rápida, né Galera lá atrás Zona Se liga, mano Olha que show Aerodinâmica monstruosa, né Ó, totózinho Totózinho Bora acelerar firme Vamos fechar aqui o Esse piloto maluco Que quer nos ultrapassar, mano Vamos lá Dois pilotos Olha aí Quartararo, mano Quartararo aí Pôs por dentro Na minha frente Levou Livloy também Olha aí Mais um Levou, mano Posição Esse aqui tá querendo me tirar também Locatelli também agora Vamos por dentro Vai escalando Últimas curvas Do circuito, mano Olha aí Que beleza Olha aí O que aconteceu, mano Vamos lá Mão no fundo Ah Eu já achei que era A linha de chegada A linha de chegada É rápida, né, mano Já é logo no comecinho Aí, ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Vai É aqui É aqui agora É aqui agora É aqui agora Segundo malandro Sensacional, galera Valeu, mano Então é isso aí Aquele like Aquele like monstro Valeu a pena, hein, molecada Em segundo colocado Pra quem largou Em último Fizemos uma corrida foda, mano Muito braba É Tamo em terceiro colocado, né Na categoria Moto 3 E é isso aí, mano Vamos lá Vamos pra Dando continuidade E é isso aí Então, galera Vou ficando por aqui Acompanhe aí Continuidade da carreira Moto 3 No meu canal Galera Aquele abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu Voo 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 Obrigado.